O Estudantes pela Liberdade Estudantes pela Liberdade são uma organização estudantil dedicada a difundir os valores da liberdade dentro do ambiente acadêmico. No Brasil a gente tem um histórico não muito bom de partidos políticos tomando controle de diversos organismos estudantis e também de uma espécie de monopólio na divulgação das ideias dentro da universidade. Então todo mundo que vai para a universidade acaba seguindo ao menos o pensamento de esquerda. Ou alguns casos de direita e falta dar algum destaque para as ideias de liberdade que tem uma grande relevância acadêmica fora do Brasil tem pensadores importantes mas que não acaba chegando no jovem, nos estudantes nas matérias no Brasil. Então a ideia do EPL é criar uma cultura plural e aberta para discutir essas ideias dentro do campo seja fazendo um grupo de leitura, um cineclube ou então fazendo alguma espécie de ativismo para mostrar que existem visões diferentes sobre como a sociedade pode funcionar. A gente foi criado oficialmente em 2012, no ano passado teve um seminário da Atlas no Brasil eles fizeram uma espécie de seminário de verão em Petrópolis e convidaram diversas lideranças liberais e libertárias para discutir a liberdade Então teve várias palestras vários pensadores apresentando ideias para o presidente dos estudantes e no final eles resolveram organizar vários grupos de trabalho para pensar vários temas pensar academia, pensar ativismo, pensar empreendedorismo e no final nós acabamos vendo que todas essas ideias poderiam ser unidas em uma organização que virou os estudantes pela liberdade baseado na ideia que existe nos Estados Unidos e na Europa que é o Students for Liberty Então o que a gente tem feito desde lá é basicamente buscar essas ideias que já funcionam lá de forma ampla e tentar trazer isso para o Brasil adaptando para a nossa realidade estudantil já que existem grandes diferenças de como funciona uma universidade na Europa nos Estados Unidos e no Brasil Então a gente tem pegado todo o material de suporte que eles têm como guias, apostilas, vídeos, artigos e tentado encontrar pessoas dispostas nas universidades brasileiras a servir de uma espécie de líder para atrair outras pessoas Então a gente tenta estabelecer um clube em universidade quando tem algum interessado e tenta apoiar ele não de forma de controlar mas de uma forma de fornecer recursos para que ele consiga fazer um grupo bem sucedido e em consequência divulgar as ideias de liberdade Os nossos projetos nacionais maiores são o Liberdade na Estrada que apesar de ser um projeto do Ordem Livre o EPL apoia então o que a gente faz é em cada universidade que o Ordem Livre e a Atlas querem levar esse tour em universidades para divulgar as ideias a gente serve de apoio local para reservar auditório convidar as pessoas e tentar fazer uma boa recepção para os palestrantes que vêm de outras cidades para fazer isso Além disso a gente tenta organizar em algumas universidades uma recepção de calores porque geralmente fazem as caloradas então a ideia nossa é pegar esse primeiro dia de convívio dentro de uma universidade tentar mostrar que existem outras pessoas além do DCE DA de esquerda e mostrar que existem outras ideias então a ideia é integrar essas pessoas de uma forma mais divertida mostrando para elas o diagrama de Nolan e também conversando sobre outros assuntos que não são necessariamente relacionados diretamente com a liberdade mas quando você se torna amigo de uma pessoa você acaba confiando mais então a ideia é que o convívio com as pessoas que tem ideias como as nossas vá gerar uma opinião mais favorável com elas Qualquer estudante desde o ensino médio até a pós-graduação só entrar no nosso site ou entrar nas nossas redes sociais e falar eu quero fazer parte do EPL provavelmente já vai ter alguma universidade algum aluno na sua universidade que faça parte então o que a gente faz é te direcionar para ele mas quando não tiver a gente tenta dar todo o suporte para que você mesmo consiga organizar o seu grupo O nome estudantil foi muito importante na história do Brasil todos os grandes eventos tem participação de estudantes mas além disso hoje em dia o número de pessoas no ensino superior tanto no ensino médio mas no ensino superior tem aumentado muito por ter se tornado mais acessível então o conceito de estudante é cada dia mais importante é cada dia uma parcela maior da população e além disso são onde as ideias políticas, econômicas sociais de todo mundo é formado a influência da universidade no seu modo de ver como o mundo funciona é muito grande então é importante a gente participar desse processo para que também as nossas ideias sejam levadas em consideração